E uma notícia que divide opiniões, o governo federal anunciou que pretende acabar com uma modalidade de saque que tem ajudado milhares de brasileiros, o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. A modalidade pode ser substituída por um empréstimo consignado com baixa taxa de juros. Vamos ver. A Thais foi surpreendida com a possibilidade do fim do saque aniversário do FGTS. Ela já fez o saque uma única vez e foi usado no momento de muita necessidade. Eu utilizei ele quando eu estava para quitar uma conta em débito que estava em aberto. Então ele foi muito útil, mas agora não estou trabalhando, então não tenho a conta. O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou que pretende substituir o chamado saque aniversário do FGTS por uma nova modalidade de empréstimo consignado com baixas taxas de juros. A justificativa é a necessidade de preservar os recursos do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço para outros programas, principalmente o habitacional. Criado em 2020, o saque aniversário é uma opção que o trabalhador tem de pegar parte do saldo da conta do FGTS no mês do aniversário dele. Dados da Associação Brasileira de Bancos mostram que quase 34 milhões e meio de pessoas fizeram o saque aniversário em dezembro de 2023. O governo calcula que até 2030, o saque poderia causar a retirada de cerca de 262 bilhões dos cofres do fundo, valor que daria para financiar aproximadamente 1 milhão e 300 mil moradias. O objetivo é você ter mais fontes de financiamento para o mercado imobiliário, porém essas fontes já existem em outras formas, por exemplo, a poupança. Ao passo que o FGTS é retirado de dentro do salário do trabalhador por parte das empresas e é construído esse fundo de garantia por tempo de serviço, você impedir que os trabalhadores acessem uma poupança que é retirada de dentro do seu salário, na minha opinião, é uma estratégia bastante equivocada. O assunto começou a ser discutido na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. O Congresso é que vai decidir o futuro do programa. Ao acessar essa poupança, eles convertem isso em consumo nas economias locais. Portanto, essa retirada desta possibilidade vai reduzir o consumo nas economias locais. Que vergonha, né? Mais que um equívoco, né? Nada é um equívoco do que vem de Brasília, né? Querem simplesmente pegar o dinheiro que pertence ao trabalhador, que tem funcionado e de população economicamente ativa, veja o número, praticamente um quarto. Um quarto a população economicamente ativa está utilizando o saque aniversário, muitas vezes para sair do sufoco, né? Porque tem um juro bem baixinho e ajuda e você pode pegar com o banco e pagar depois, né? Mas estão querendo remover esse benefício de um dinheiro que pertence ao trabalhador. Por quê? O dinheiro do FGTS, bem guardadinho, pode ser muito bem utilizado pelo governo federal, né? Para outras coisas que lhe interessam.